Salve Brasil, Bruno Varela, letra própria pra você, feita agora, salve sessão de rap Isso aqui é pra mulherada hein, especial pra mim, é mais ou menos assim ó Ei linda, essa eu fiz pra você, baixinha e perfumada, minha inspiração pra escrever Me perco em pensamentos quando vejo você sorrir Não acreditava em destino, mas você me faz refletir, sua confiança é um dos dons que me fascina Para essa mina não existe beco sem saída, chama a atenção de qualquer um por onde passa É autoconfiante mas no fundo ela disfarça, vaidosa sempre cuidando do seu cabelo Vejo o quanto se cuida quando se olha no espelho, se quando acorda já te acha uma paisagem Depois que se maqueia daí vira sacanagem, ela desfila nessa mina como que pode Vai pro baile e mostra o swing que só ela tem, todos querem mais ela gostar de uma grande bigode Seu lema é que humildade e respeito é pra quem tem E ela disse que não liga pra mansão, diferente de muitas não se entrega pra falsa ostentação Tá sempre procurando um trabalho digno, é o velho ditado mãos sujas, dinheiro limpo Donzela branca de neve ou cinderela, não importa a história, quem escolhe o final é ela Não liga pra príncipe encantado, sabe que sua luz brilha mais do que qualquer macho E ela gosta de caminhar sozinha contra o vento, sem fones de ouvido, perdida em pensamento Quando bebe sai de perto, ela é o tormento inteligente, mas cria aqui o som do silêncio Entendeu agora a cena seu otário, perdeu a mina que cê tinha bem nos seus braços Te amava pra caralho, o amor não foi recompensado, mulher é mais pulso firme que muito imprestável Ela vicia, mistura de medusa com mulher maravilha, se encarar muito ela menor, já se hipnotiza Essa é a sua lei, consegue ler pensamentos a chamem de Jean Grey Isso aí